Olá, a nossa comunidade da Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria de informar que terminamos agora uma reunião com praticamente toda a nossa equipe, com boa parte dos diretores do setor, com muita gente da nossa comunidade, em que discutimos esse contexto muito grave do coronavírus dentro do contexto universitário. Nós, hoje de manhã, já tínhamos divulgado uma série de providências para a nossa comunidade, mas isso não significa que não estejamos também avaliando passo a passo cada providência que eventualmente tenha que ser tomada. E o que nós percebemos é que existe uma grande preocupação da comunidade, um certo consenso, inclusive, com relação às atividades que se desempenham acadêmicas, de pesquisa, de pós-graduação, administrativas, dentro da nossa instituição. Eu levarei todas as conclusões que aconteceram nessa rica reunião, numa reunião que teremos no domingo de manhã com os outros reitores das universidades de Curitiba, com o reitor da PUC Paraná, com o reitor da Universidade Positivo e a reitoria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nessa reunião, buscaremos um consenso entre as nossas universidades sobre a continuidade ou não das atividades de ensino na semana que vem. Consideramos que é importante que essa decisão seja uma decisão tomada em consenso, dialogando com as comunidades universitárias da cidade. Muito obrigado, um abraço e até breve.